Aí é gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje mais um joguinho aqui pra vocês. Hoje eu tô trazendo o jogo ROA, um joguinho meio que de puzzle, de exploração, ali de aventura, 2D, meio plataforma, que é muito bonito. Assim, até tavam comparando ele com o Ori, mas eu sinceramente eu acho o Ori muito mais lindo, muito mais detalhado, com muito mais efeito. Mas esse não fica muito atrás não, eu acho ele bem bonito. Mas vamos lá, eu vou começar um novo jogo, porque eu já tinha começado a primeira parte, eu tinha gravado a primeira parte aqui, mas eu acabei perdendo o arquivo do vídeo. Eu tô aqui gravando de novo esse primeiro iniciozinho. Então eu vou passar dos puzzles um pouquinho mais fácil, não sejam difíceis, mas eu vou passar um pouco mais fácil, porque eu sei onde estão os vocais que eu tenho que ir, tá bom? Nossa, esse jogo tá muito lindo mesmo, muito lindo. Gostando pra caraca dele. A trilha sonora também nesse jogo é muito boa, cara. Já pode andar? Não, ainda não. Olá. Esse aqui eu já sei. Aqui eu lembro que a gente tem que ativar a florzinha. Olha lá, como eu falei, a minha atuação desse jogo é muito linda. Olha, vamos ativar as flores. Como eu falei, eu já passei por essa parte, então eu já tenho uma noção. Então vai acabar sendo essa partezinha rápida, mas... Mas a intenção é mostrar o jogo aqui pra vocês. Encontramos o... O caracol, não sei que bicho é esse, esqueci o nome disso. Veja só quem está aqui. Veja só quem está aqui. Você finalmente está de volta. Eu finalmente estou de volta? Então ele me conhece. Aqui a gente vamos... A gente tem que abrir as flores. A gente usa ele aqui, ó. Aqui a gente consegue... Vem, vem pra cá, amigo. Eu preciso dele? Não, daqui eu consigo. Show. Continuar. Olha isso, cara. Esse jogo é muito lindo, muito lindo. Ó, temos as plantinhas. Vamos acordar o nosso amigo caracol aqui. Que nome a gente pode chamar esse caracol? Não sei. Deixa aí nos comentários o nome pra gente dar pra esse caracol. Aqui a gente pula pra cá. Aqui pula pra cá. Essa é de robô, ó. Aqui a gente vai escorregando. Ah, é. Aqui eu lembro que tinha o cantinho aqui. Que eu também entrei por acaso no dia. Nós acordamos o caracolino. Não sei nem se isso é um caracol mesmo. Eu vou falar que é caracol, mas... Eu não sei se isso realmente é um caracol. Puxar até lá. Agora a gente pula aqui, pula aqui. Perfeito. Aqui a gente vai entrar. Temos outro caracolino aqui, ó. Quer saber o que aconteceu? Vai ver o chefe. Ele está logo adiante, mas não é fácil chegar até ele. Tente subir naquele galho. E ver as varvas. Talvez elas possam te ajudar. Tá. Então... Aqui a gente vai ter que subir naquele galho ali. Então vamos aqui, ó. Cadê aqui? E a gente vem aqui pra cima. Olá, meu nome é Saltitante. Se não acredita, nas minhas costas. Ah, muda aí. Lembra aí, a Saltitante. Mapa desbloqueado. A gente aperta M e Y. Consegue ver o mapa. Então a gente está na direita abaixo. A gente tem um bicho grande ali. Que é o espírito do... É o espírito não. É como se fosse o chefe dessa área. Aquela coisa de metal ali em cima é terrível. É uma chuta todo mundo que vê. Vamos pular lá pra ver. Ah, não. Eu tenho que puxar ele mais pra perto. Tô longe ainda. Aí. Deixa eu abaixar um pouquinho. Tá muito alto. Ó, vamos tomar um chute aqui só pra ver. Au! A gente consegue morrer nesse jogo? Será? Ou só tomar chutes e assim atrapalha? Vamos ver. Vem cá. Vamos tentar morrer, ó. Não, acho que a gente não morre não. Porque a gente não está tomando nenhum tipo de dano. Aparentemente a gente não morre. Consegue subir aqui? Não. A gente tem que puxar ele pra cá. Não, vem pra cá. Cara, vem pra cá. Ai, meu Deus. Quase que eu caio. Tá, a gente tem que pular na cabeça dele. Isso. Perfeito. Pra cá não tem nada. Peguei uma borboleta. E apareceram mais quatro pra gente coletar. Show. Então aqui pra esquerda a gente vai achar mais uma borboleta. borboleta. Isso, cara. Que jogo bonito. Boa, pô. Aqui, pô. Aqui. Volta aqui, ó. Borboleta. Borboleta. Que segue. Calma. Borboleta. Que segue você. Rega a energia do nosso mundo. Boletias. Serão útil mais tarde. Então a gente vai ter que realmente coletar essas borboletas. Pra cá a gente tem mais alguma coisa? Calma. Aqui tinha uma borboleta. Não tinha? Tem. Tem uma borboleta aqui em cima. Vamos subir mais. Pegamos a borboleta. Agora a gente vai pular aqui pra esquerda. Cadê a folheira aqui? C. E. Aqui pra esquerda. Vamos ver. É pra cá ou pra esquerda? Pra cima a gente não tem mais nada. Agora a gente só pode vir pra cá ou pra cima. Mais um. Vossa Majestade está logo adiante. Mas está em sono profundo. Para despertá-la você precisa iluminar a gravura sagrada. Posso levar até lá. Suba nas minhas costas. Tá. Então a gravura está ali. Ali em cima. Perfeito. Tá. Cadê? Vem cá. Me ajuda a subir aqui. A gente já consegue falar com ela ou não, né? Não. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui, miguinha. Me ajuda aqui. Aí. Agora a gente pode vir. Pra direita. Já acessou. Aqui a gente acessa. Onde tem a gravura? É. É aqui onde tem a gravura. Imagem. Cadê? Pra cá. Pra cá. Ah tá. Eu tenho que ativar esse bichinho aqui que ele me joga pro lado. Alguns ajudam você a pular mais alto. Eu te ajudo a pular mais longe. É porque ele empurra a gente para o lado. Como vocês podem ver, a gente já caiu em cima dele ali. A gente pula pra cá. Pum. Conseguimos. Pula pra cá. Aí. Achamos a gravura. Agora a borboleta acordou. Mas esse jogo é muito bonito mesmo, cara. Olha isso. A ambientação dele é muito linda. Vamos até tirar um print dessa borboleta. Pronto. Tiramos um print da borboleta. Então agora a gente vem pra cá. Vamos lá falar com a borboleta. Era pra cá, não era? Isso. Pra cá mesmo. Vamos lá falar com a borboleta. Ai, cara. Eu cliquei sem querer. Sua família e eu éramos tão próximas até presenciei o seu nascimento. Depois do que aconteceu, não esperava ver você de novo. Precisa de me ajudar com alguma coisa? Ah, o besouro verde. O besouro velho. Para chegar até ele, você precisa conseguir pular duas vezes seguidas. Posso te ajudar, mas primeiro você precisa da energia. Sim, essas borboletas. Você pode me ajudar a coletar cinco delas? Claro. Eu já tenho, acho que, duas. Faltam... Faltam três. De cabeça pra baixo, você vê coisas que os outros não enxergam. Como aquele galho, por exemplo. Tá quase quebrando. Você só precisa de um pouquinho de força. Então é esse galho aqui que a gente precisa quebrar. Olha, ele tá bambu. A gente vai pro aqui, ó. Pou, opa, pou, quebramos. Agora a gente passa pra cá. E aqui a gente tem mais uma borboleta, não é? Isso, faltam as três borboletas. Pra cá, pula pra cá, cadê? Pra cá. Ih. Cara, esse jogo é muito bonito. E ele é muito divertido, cara, de jogar. Um joguinho simples, cara, mas é muito bem feito. Ah. Ai. Tava coçando minha perna. Agora, vamos voltar lá, que era lá pra direita. A direita acima. Lá onde a gente entrou no covil do... Pra acender aquela gravura lá, aquela imagem. Ai, vai que não dá. Pra gente acender aquela imagem. Aqui, a gente entrou aqui. Só que a gente tem que ir mais pra cima. Ó, a gente tem que entrar, ó. Na porta de cima. Porque ela tem duas entradas naquela sala. Ué, pra cá. Agora sim a gente entra. Ah, cadê? Pra cá. Pra cá. Pior que tem uma parte aqui que eu fiquei preso por um tempinho. Por ser chatinho de conseguir passar. Cadê? Mas não porque é difícil. Aqui, essa parte... Essa planta aqui, ó. Ela é muito chata. Porque tu tem que balançar. E conseguir passar. Só que não foi nessa parte ainda não. Eu acabei ficando preso... Ó lá. Você não tem o... O ângulo direito. É difícil tu conseguir pular aqui. Mas é mais pra frente. É difícil passar dessa parte, cara. É essa parte ainda? Não, ainda não é essa parte. Tá aqui ainda de boa. Mas deixa eu só coçar meu olho. Agora a gente pulo aqui. E a gente sobe. Ah! Ah, cara. Porque eu não tô pegando. Agora foi. A gente tem que pular pra cá. Joga pra cá. Eu acho que é agora. É essa... É agora? Eu acho que é agora que vem essa parte. Que eu falei que eu fiquei muito tempo preso. Não. Não é nessa ainda. É mais pra frente. Isso aqui ainda é de boa. É uma que eu tenho que pular nessas três pontinhas ao mesmo tempo. Vamos ver. Eu vou tentar... Já que eu já consegui... Aqui, é agora. Essa parte aqui que é... É chatinha. Porque tu tem que cair exatamente ali no ponto. Vamos ver se a gente consegue de primeira. Não. Aí, vamos. Se eu errar essa... Vou demorar muito tempo de novo. Vou pegar mais forte. Fui, foi. Eu não posso errar aqui. Vou até dar mais um impulso aqui. Só por garantir. Consegui. Pronto. Pegamos as duas últimas borboletas que nos faltavam agora. Pega uma aguinha. Seguimos muita borboleta. Cara, esse jogo é muito bonito mesmo. Muito bem feito. Vamos lá. Agora, voltar. A gente tem que falar agora com a borboleta lá. Calma. A borboleta era pra onde mesmo? Tá. Só seguir aqui pra esquerda. Aqui dá pra passar? Não. Eu vou lá pra baixo. Aqui a gente não consegue pular porque eu tentei. Eu tentei. É pra cá. A gente vai rolar com a borboleta. É, amiguinho. Olha o Largita. Vou rolar com agora a borboletona. Cinco borboletas. Está na hora de aprender uma nova habilidade. Agora você consegue pular duas vezes. Você vai conseguir passar por aquele penhasco. Volte para lá. E pule nele. Você encontrará o besouro velho. Seja gentil com ele. Ele só... Boa a sua vida. Tá, então agora a gente tem o Double Jump. Pra gente voltar pra lá. Tá. A gente vai ter que ir por baixo aqui, né. E eu continuar descendo. Olha isso, cara. Muito linda esse wolf. Muito linda esse Jojo. Temos a maquininha. Está pra cá. Agora a gente cai aqui, ó. Era pra cá, né. Isso. Aí a gente vai sair no galho. Isso mesmo. Estou no galho. Vamos chamar o nosso amigo... É... Esqueci o nome. Espera, qual é o nome disso? Esqueci. Caracolzinho. Deu bom. Eu tava na cabeça caramujo. E conseguimos passar, então, do nosso penhasco. Vamos pra nossa próxima parte. Agora, ó. Totalmente diferente. E a gente tá muito piquititito. Olha isso. A gente tá muito piquititito. O novo mapa é desbloqueado. Pressione M pra abrir o mapa. Nossa, esse mapa é muito grande. Tá, então, a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui. A gente tem três borboletas. E a gente tem dois lugares pra acender pra gente falar com esse chat. Então, gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Eu tô achando muito bonito esse jogo. Ainda não tivemos muita coisa, mas parece ser muito promissor esse jogo. Espero que vocês também gostem, assim como eu tô gostando. É isso, gente. Se você é novo por aqui e gostou do canal, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo, caso tenha gostado do vídeo. Deixa nos comentários aí o que você tá gostando desse jogo, se tu também tá achando bonito. É isso, gente. Muito obrigado. Espero vocês na próxima. Aquele forte abraço. Valeu. Fui.